e fala moçada do canal lúcio concursos estou chegando com mais um vídeo para vocês e dessa vez eu venho falar aqui do concurso da prefeitura de cruz das almas no estado da Bahia mas antes de começar aqui a falar desse concurso eu já vou pedir a você que não é inscrito em nosso canal que se inscreva que ativa o sininho para receber as notificações e que deixa o like o seu like incentiva demais aqui o nosso canal no estado da Bahia a prefeitura de cruz das almas anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público destinado a contratação de profissionais de diversas áreas em regime efetivo de acordo com o edital são oferecidas aí 144 vagas além de cadastro reserva para os seguintes cargos aqui e as seguintes escolaridade certo para os cargos aí de nível fundamental incompleto nós vamos ter aqui os seguintes cargos agente de obras e serviços vem com o salário base aí o salário inicial para esse cargo é de mil trezentos e vinte reais e vamos ter seis vagas de imediato e seis vagas reservas agente de serviços gerais salário base mil trezentos e vinte teremos dez vagas de imediato e vinte vagas para a reserva carpinteiro salário base mil trezentos e vinte duas vagas de imediato e duas reservas coveiro salário inicial mil trezentos e vinte duas vagas de imediato e cinco vagas para o cadastro reserva eletricista salário inicial mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos duas vagas de imediato e cinco vagas para o cadastro reserva gari salário inicial mil trezentos e vinte dez vagas de imediato e dez vagas reservas só para lembrar que o salário inicial o salário base é fora os vencimentos né é perdão fora aí os adicionais né as vantagens e as gratificações então o salário base seco sem gratificação sem adicionais então aqui é o salário né para o cargo de gari para o cargo aqui de perder de perder nós teremos duas vagas de imediato e cinco vagas para o cadastro reserva salário base aí de mil trezentos e vinte reais pintor salário base mil trezentos e vinte reais teremos uma vaga de imediato e cinco vagas para o cadastro reserva tratorista salário base mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos duas vagas de imediato e quatro vagas para o cadastro reserva para os cargos de nível fundamental completo teremos agente de agente arrecadador é salário inicial mil trezentos e vinte é quatro vagas de imediato e oito vagas para o cadastro reserva merendeira salário mil trezentos e vinte cinco vagas de imediato e 15 vagas para o cadastro reserva motorista de veículos leve salário inicial de mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos duas vagas de imediato e cinco para o cadastro reserva motorista de veículos pesados salário mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos duas vagas de imediato e três vagas no cadastro reserva já aqui para os cargos de nível médio completo e nível médio técnico teremos aqui os seguintes agente comunitário de saúde teremos um são onze vagas de imediato e dezoito vagas aí para o cadastro reserva o salário para esse cargo é de dois mil seiscentos e quarenta reais já para a gente de combate a endemias salário também de dois mil seiscentos e quarenta reais são cinco vagas de imediato aí duas vagas para o cadastro reserva agente de trânsito e transporte certo é salário de mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos uma vaga de imediato e quatro vagas para o cadastro reserva assistente administrativo salário de mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos quatro vagas de imediato e quatro reserva auxiliar de creche salário mil trezentos e vinte reais reais cinco vagas de imediato e dez vagas para o cadastro reserva auxiliar de saúde bucal é salário de mil trezentos e vinte reais são seis vagas de imediato e três para o cadastro reserva fiscal de tributos salário mil trezentos e vinte reais duas vagas de imediato quatro vagas para o cadastro reserva recepcionista hospitalar salário de mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos três vagas de imediato e três para o cadastro reserva secretária escolar é secretária isso mesmo escolar salário de mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos duas vagas imediato cinco cadastro reserva técnico em vigilância sanitária salário de mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos duas vagas de imediato quatro vagas por cadastro reserva técnico em enfermagem salário de mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos quatro vagas imediato e quatro vagas no cadastro reserva técnico em raio-x salário de mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos uma vaga imediata e três vagas por cadastro reserva é topógrafo salário de mil quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos uma vaga imediata e uma vaga no cadastro reserva vigilante salário de mil trezentos e vinte reais dez vagas de imediato e vinte vagas por cadastro reserva já para os cargos aqui de nível superior são os seguintes assistente social salário mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos uma vaga de imediato e duas por cadastro reserva é bibliotecário salário de dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos uma vaga de imediato e duas por cadastro reserva cirurgião dentista quatro mil reais duas vagas de imediato e quatro para reserva enfermeiro três mil reais mais o complemento aí do piso nacional duas vagas imediato e quatro vagas para cadastro reserva enfermeiro pediatra salário de dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos mais o complemento do piso nacional duas vagas de imediato e duas por cadastro reserva fiscal de serviço público é mil trezentos e três reais e vinte e um centavos seis vagas imediatas e quatro por cadastro reserva médico angiologista dois mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e centavos uma vaga de imediato e uma vaga por cadastro reserva médico autorizador e regulador né salário de dois mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos uma vaga de imediato e uma por cadastro reserva médico cardiologista salário de dois mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos uma vaga de imediato e uma por cadastro reserva médico clínico salário de dois mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos uma vaga de imediato com um cadastro reserva. Médico dermatologista, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico endocrinologista, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico gastroenterologista, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico ginecologista, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico nefrologista, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico oftalmologista, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico ortopedista, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico pediatra, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico psiquiatra, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico urologista, salário de R$ 2.539,95, uma vaga de imediato e um cadastro reserva. Médico pedagogo, salário de R$ 2.652,33, duas vagas de imediato e duas vagas por cadastro reserva. Professor de educação física, anos iniciais, salário de R$ 2.652,33, duas vagas de imediato e duas por cadastro reserva. Professor de língua estrangeira, inglês, salário de R$ 2.652,33, duas vagas de imediato e duas por cadastro reserva. Psicólogo, salário de R$ 1.500,00, três vagas de imediato, três vagas por cadastro reserva. Aos profissionais efetivados, o salário oferecido varia, como já falei, de R$ 1.320,00 a R$ 4.000,00, referente à jornada de trabalho, você poderá atuar de 20 ou 40 horas semanais. Isso vai depender do cargo no qual você vai concorrer. Os interessados devem se inscrever no período de 13 de novembro até 11 de dezembro de 2023, exclusivamente via internet no site da IAM Concursos, que é a banca organizadora, mediante o pagamento da taxa de inscrição, que varia no valor de R$ 60,00 a R$ 200,00. Mas vamos estar falando aí sobre a taxa direitinho aí, porque o valor é de acordo com o nível de escolaridade. Como forma de classificação, todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada nos dias 21 e 28 de janeiro de 2024, ou 4 de fevereiro de 2024, de acordo com o cargo de interesse aí do participante. Haverá análise de títulos para os cargos de nível superior. Já para os motoristas e tratoristas aí, também serão realizadas provas práticas. Então, para motorista e tratorista aí haverá provas práticas. Vale ressaltar que a prova objetiva é composta por 30 ou 40 questões de múltiplas escolhas, distribuída entre os seguintes conteúdos programáticos. Língua portuguesa, legislação municipal, saúde pública, conhecimentos específicos e ou fundamentos da educação. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contado da data de publicação da sua homologação. Podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas. E aí eu gosto sempre de estar fazendo essa observação. Quando falamos aqui em prazo de validade do concurso, estamos nos referindo ao prazo que a administração terá para fazer os trâmites. Já que a banca organizadora, ela realiza todo o certame. Quando chega no final, né, que ela tem um resultado final, ela vai homologar aquele resultado final e passar para a administração. E a administração terá aí o prazo de dois anos e podendo prorrogar até por mais dois. Ele terá esse prazo para fazer as convocações que ele prometeu aqui no edital, né. Aquelas vagas que estão ali de imediato, essas aí a administração terá a obrigação de chamar durante esse período aí. Pode chamar logo antes ou durante esses quatro anos aí. Se acaso ele prorrogar por mais dois anos, né. Se não, será só dois anos mesmo. Ele terá a obrigação. Se ele não fizer essas convocações aí de imediato aí, né, que temos aí, tipo, para serviços gerais, que são dez vagas de imediato. Se ele não chamar os dez no prazo de validade do concurso, o candidato terá respaldo de ir à justiça, se manifestar à justiça e a justiça vai obrigar, né, que a administração convoque aquelas pessoas que foram ali prometido o cargo a ela de imediato. Se acaso ele convocar logo esse pessoal, ele terá também esse prazo aí de dois anos ou até quatro anos, se for prorrogado, para fazer as convocações que for necessário e que ele achar que o município precisa ali dentro daquele certame, daquele concurso. Passou esse período de quatro anos, ele não poderá mais fazer nenhuma convocação referente a esse concurso. Se precisar, ele deverá fazer o novo concurso, certo? A banca que está organizando esse concurso aí, como eu já falei, né, é o Instituto de Avaliação Nacional, IAM. É uma banca que eu, sinceramente, falo para vocês que não conhecia, né, a primeira vez que estou ouvindo falar. Pesquisei aqui sobre essa banca, né, e vi aqui alguns concursos que essa banca já realizou aqui, né. Ela já realizou aqui um concurso na Câmara de Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, né, da Prefeitura aqui de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. E também na Prefeitura de Sorapédica, no Rio de Janeiro aqui. É uma das cidades que encontrei aqui, alguns concursos que essa banca já, né, realizou. Mas confesso para vocês que a primeira vez que estou ouvindo falar dessa banca, não sei, né, se é confiável, se já teve algum problema com ela no passado. É, realmente não tenho como fazer essa informação. Mas eu olhei aqui o edital, né, do concurso e vou pontuar aqui duas coisas aqui para vocês. Primeiro, vou falar aqui do valor, né, das inscrições. O valor das inscrições aqui, que ficou da seguinte forma aqui. É, deixa eu achar aqui, né, o valor das inscrições. O valor das inscrições aqui do concurso está da seguinte forma. Deixa eu procurar aqui. Acabei perdendo aqui o local onde eu tinha visto sobre a inscrição, né, valor das inscrições. Mas vou estar achando aqui. Pronto, achei aqui. Né, valor da inscrição do concurso aqui. Está da seguinte forma, né. Para os cargos de nível fundamental incompleto, alfabetizado, o valor é de R$ 60,00. Para nível fundamental completo, também valor de R$ 60,00. Nível médio completo, o valor da inscrição é R$ 90,00. Nível médio técnico, também R$ 90,00. Para nível superior completo, exceto o cargo de médico, é R$ 150,00. E já para o cargo de médico, o valor da inscrição é de R$ 200,00. Então, essa é a tabela aqui de taxa de inscrição para esse concurso. Vamos falar um pouco também das provas, né, das provas aqui desse concurso. Que vai ficar da seguinte forma aqui. Os candidatos aqui que vão concorrer aos cargos de nível superior, né, aqui mais ligado à área da saúde, né, e alguns outros cargos, mas aqui mais ligado para a área da saúde, a prova vai vir com 40 questões, sendo que 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação municipal. Cada questão de português e cada questão de legislação municipal vale um ponto. Eu só vou corrigir aqui o seguinte, é 5 questões de legislação municipal. 10 questões de português, cada questão de português vale um ponto. 5 questões de legislação municipal, cada questão de legislação municipal vale um ponto. 10 questões de saúde pública, cada questão de saúde pública aqui vale 2 pontos e meio. E 15 questões de conhecimentos específicos no cargo, que vale 4 pontos cada questão. Você poderá obter no máximo uma pontuação aí de 100 pontos. E o mínimo, para que você se considere aprovado aqui, é 50 pontos. 50% da prova. Já para os cargos aqui, né, ligado à educação, nível superior ainda, ligado à educação, a prova vem também aqui com 40 questões, só que vem da seguinte forma. Língua portuguesa, 10 questões. Legislação municipal, 5 questões. Cada questão dessas duas matérias valerá um ponto. Já a parte aqui de fundamentos da educação, são 10 questões, cada questão vale 2 pontos e meio. E conhecimentos específicos no cargo, são 15 questões, cada questão vale 4 pontos. Você poderá fazer no máximo 100 pontos. E o mínimo, para ser considerado aprovado, é 50 pontos. 50% da prova. Já para os cargos ainda de nível superior, ainda ligado aqui à educação, mas envolvendo alguns outros cargos. Na realidade não, aqui já não é mais ligado à educação, é mais ligado à parte administrativa, que são os cargos aqui de assistente social, bibliotecário, fiscal de serviços públicos e psicólogos. Esses cargos aí, esses 5 cargos, eles vão vir da seguinte forma. São 40 questões. A prova vai vir aqui da seguinte forma. 10 questões de língua portuguesa, cada questão vale 1 ponto. 10 questões de legislação municipal, cada questão vale 1 ponto. E 20 questões de conhecimentos específicos, cada questão vale 4 pontos. O máximo 100, é o que você poderá tirar aí no máximo 100 pontos. E o mínimo, para ser considerado aprovado, é 50 pontos. Já os cargos aqui de nível médio completo e nível médio técnico, vem também a prova aqui com 40 questões, sendo que, né, português vem com 10 questões, cada questão vale 1 ponto. Legislação municipal, 5 questões, cada questão vale 1 ponto. Saúde pública, 10 questões, cada questão vale 2 pontos e meio. Conhecimentos específicos, 15 questões, cada questão vale 4 pontos. Conhecimentos específicos, 1 cargo, 15 questões, cada questão vale 4 pontos. Você poderá obter no máximo 100 pontos e no mínimo, para ser considerado aprovado, 50 pontos. Ainda aqui, para cargos de nível médio, né, e nível médio técnico, aqui, já numa parte aqui, onde envolve os cargos de agente de trânsito, assistente e administrativo, auxiliar de creche, auxiliar de saúde bucal, fiscal de tributos, recepcionista hospitalar, secretária, secretária escolar, topografia e vigilante. Esses cargos, a prova vem com 40 questões, sendo 10 questões de língua portuguesa, cada questão vale 1 ponto. 10 questões de legislação municipal, cada questão vale 1 ponto. E 20 questões de conhecimentos específicos. Cada questão de conhecimentos específicos aqui, valerá 4 pontos. Você poderá fazer no máximo 100 pontos e no mínimo, 50 para ser considerado aprovado. E os cargos de nível fundamental, incompleto, alfabetizado, e nível fundamental, completo, a prova vem com 30 questões. 30 questões, sendo que são 10 questões de língua portuguesa, cada questão de língua portuguesa vale 2 pontos. 5 questões de conhecimentos gerais, cada questão de conhecimentos gerais, vale 1 ponto. E 15 questões de conhecimentos específicos, cada questão de conhecimentos específicos valerá 5 pontos. O máximo que você poderá obter, 100 pontos, o mínimo para ser considerado aprovado, será 50 pontos. Então, aqui está a parte da prova, a forma que a banca vai agir. Essa banca, como eu já falei, para os cargos de nível médio e superior, a prova vem com 40 questões. Para os cargos de nível fundamental, completo e incompleto, a prova vem com 30 questões. Cada questão terá 4 alternativas. E somente uma alternativa será correta. Então, o bom dessa banca é que só tem 4 alternativas, menos uma, que geralmente são 5. Aqui, para você ser considerado aprovado na prova dessa banca, você tem que tirar no mínimo 50 pontos, que é 50%, você deverá acertar no mínimo, 50% da prova e não ter zero em nenhuma das disciplinas. Então, você não pode zerar nenhuma das disciplinas. Tem que pontuar em todas as disciplinas e tirar aí, né, uma nota aí de 50% do valor da prova no completo, no geral. Então, essa aqui é a cláusula de barreiras dessa banca. Está aí, né, o concurso de Cruz das Almas aí. Cruz das Almas que não tem nem muito tempo que teve um concurso. Acho que tem 4 anos que teve um concurso em Cruz das Almas. O último concurso em Cruz das Almas foi realizado no ano de 2019. 2019 foi o último concurso, né, e o pessoal foi convocado, acho que em 2020. Então, tem pouco tempo que teve o concurso em Cruz das Almas, já vai acontecer agora. O novo concurso, com 144 vagas de imediato aí, e mais um total aí de mais de 150 vagas de cadastro reservas ali. Cruz das Almas é um município brasileiro, né, do estado da Bahia. Esse município, ele foi fundado no dia 29 de junho de 1897. Tem 126 anos. O prefeito do município é o senhor Ednaldo José Ribeiro, né, ele é do republicano aí. O município de Cruz das Almas tem uma população que foi estimada pelo IBGE no ano de 2022, sendo aí de 60.346 habitantes, né. É um município importante aí da região do Recúnculo da Bahia. O município de Cruz das Almas ali próximo a Santo Antônio de Jesus, né, próximo ali à região de Cachoeira de São Félix, naquela região ali. Então, aqui está, né, mais um concurso aí, dessa vez no município de Cruz das Almas, na Bahia. Já desejamos aqui, já vamos desejar aqui uma boa sorte às pessoas que vão realizar esse concurso, né. O nosso canal aqui sempre está desejando boa sorte às pessoas que estão aí na luta para realizar o sonho de se tornar um servidor público e de ganhar estabilidade, né, no serviço. Então, aqui está, né, os nossos desejos para que você se torne aí um servidor público e realize esse sonho. Quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações e que deixe seu like, pois o seu like incentiva demais o nosso canal no mais. Um abraço aí e até o próximo vídeo. Valeu!